Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sorriso no rosto porque é uma felicidade pessoal, tá? Eu acho que o futebol, ele é um jogo extremamente competitivo, eu acho que o futebol é um jogo extremamente disputado e você precisa ter um nível de cobrança alto, mas eu acho que principalmente quando você trabalha com o futebol você tem, ou você tende a ter uma visão mais humana dos fatos e a pessoa, não o jornalista, Thiago Marquezine, tá muito feliz pela pessoa, Thomas Coelho porque eu acho que nenhum profissional merece uma marca como a que o Coelho vinha carregando um ano sem fazer gol, muita pressão e mais do que isso, né? Tava virando já deboche, eu acho que quando o jogador de futebol vira deboche é o pior cenário possível pra ele porque ele não tá ali de brincadeira, ele tá ali pra jogar futebol, ele tá ali pra desempenhar o papel dele em muitos momentos, o Coelho fez grandes partidas e não conseguiu marcar gols e a piadinha continuava, a piadinha continuava, a piadinha continuava tanto que ele mostra um claro desconforto na coletiva ao falar sobre esse comportamento que em alguns momentos veio até da imprensa, em alguns momentos veio do torcedor mas no final das contas, agora, eu espero que esse gol possa ser um recomeço pro Thomas Coelho, né? Eu espero que esse gol possa ser um reinício pra um jogador que pode ser muito importante pro Atlético na temporada, se já não é e eu acho que o Coelho é mais um caso daquela velha história do copo meio cheio ou do copo meio vazio tendo a mesma quantidade de água, né? é a questão da perspectiva porque eu acho que pra galera que criticava e criticava forte o Coelho o gol realmente é um motivo de celebração porque o Coelho sempre foi criticado pela incapacidade de finalizar jogadas o grande problema do Coelho sempre foi, em muitos momentos, fazer tudo certo e na hora de fazer o gol acabava errando então, pra galera mais crítica, é um ponto e um momento ali pra um reinício e uma tentativa de um Coelho que faça parte do processo de maneira mais eficiente possível porque na hora de criar, já dá pra dizer que o Coelho é extremamente eficiente agora o grande ponto é na hora de finalizar as jogadas então, acho que assim, o gol do Coelho contra o Criciúma pode significar só um gol do Coelho contra o Criciúma mas o gol do Coelho contra o Criciúma pode significar um Coelho mais leve pode significar um Coelho menos pressionado mentalmente até pra você finalizar e é importante dizer que esse gol, ele não surge por acaso esse gol não surge por uma eventual falha do Criciúma por exemplo, o Coelho, ele foi buscar o mesmo serviço de análise de desempenho individual onde analistas particulares que trabalham, por exemplo com Bruno Guimarães, com jogadores de seleção brasileira ali pra ajeitar, arrumar o posicionamento corporal dele pra orientar ele na hora de chegar na frente do gol o Coelho, ele tava incomodado de maneira tão significativa que ele foi atrás de ajuda pra esse jejum acabar e pra ele, como jogador, continuar crescendo continuar se desenvolvendo e pra ele tentar acabar com esse grande problema do futebol dele pra ele tentar consertar essa grande questão do jogo dele porque aquilo, é o que eu sempre falo pra vocês da balança o Coelho cria bastante, o Coelho gera muitas situações o Coelho é rápido, o Coelho tem drible mas o Coelho precisava finalizar melhor porque no final das contas o intuito do jogo acaba sendo esse o intuito do jogo acaba sendo quem faz mais gol então se você consegue somar tudo que o Coelho naturalmente já entregava com gols pontuais, e volto a dizer não acho que o Coelho vai brigar pela artilharia do campeonato brasileiro mas com gols pontuais acho que a relevância do Coelho vai ser muito maior e digo mais eu acho que dá até ao Atlético uma responsabilidade maior de ir ao mercado pra tentar contratar um ponta porque cara, em dinâmica de jogo em um contra um em várias questões é difícil você achar pontas melhores que o Thomas Coelho é difícil você achar pontas que te entreguem um protagonismo tão grande pra deixar Coelho e até mesmo o Canobre pra trás porque eu volto a dizer o Coelho já tinha coisas muito positivas no jogo dele e eu acho que aí entra novamente a questão da metáfora do copo porque agora quem tem um olhar mais otimista e mais positivo pro jogo do Coelho sabe que desde a temporada passada a reta final ali, principalmente do segundo turno pra frente é um Coelho que tem um recorte muito mais de atuações positivas do que de atuações negativas e não que as atuações negativas não existiram mas na reta final do Campeonato Brasileiro pra mim era o melhor jogador do Atlético o jogador que era bola no Coelho pra ver se acontecia alguma coisa tanto que o Coelho foi um dos jogadores que mais criou situações de gol ali na reta final do Campeonato Brasileiro e todo mundo sabia disso foi assistência contra sei lá quem foi assistência contra sei lá quem assistência contra sei lá quem o jogo do Coelho tava entrando muito quando ele jogava como esse ponta pelo lado direito esse ala pelo lado direito e ele começa o Campeonato Brasileiro bem e ele começa o Campeonato Brasileiro ajudando o Atlético mas é aquilo, faltava o gol mas o nível de atuação do Coelho era longe de ser um nível de atuação que a gente olhava e falava putz, esse cara não pode ajudar porque ter características, volto a dizer, muito importantes e principalmente características muito importantes pra esse modelo de jogo do Cuca que é um modelo de jogo de muita transição que é um modelo de jogo que você precisa ter essas válvulas de escape pra sair rápido da defesa e chegar no ataque e obviamente no ataque também saber lidar contra a defesa adversária o Coelho tem essa capacidade de transição o Coelho tem essa capacidade de escape o Coelho tem essa capacidade de sair rápido da defesa e chegar no ataque e ofensivamente tem drible pra quebrar sistema tem bons cruzamentos tem boa dinâmica ali de associação o Thomas Coelho, ele faz o gol e esse gol realmente pode mudar a história dele pelo Atlético e tudo que cerca de pressão, de cobrança e tudo mais mas eu acho que o grande ponto do gol do Coelho é que agora vai existir uma boa vontade maior pra reconhecerem o que o Coelho já faz de bem eu acho que vai existir uma boa vontade maior pra entender que o Coelho já é uma peça muito importante pro Atlético e uma peça que eu acho que pode até vir a ser titular se o Cuca quiser realmente esse esquema de dois pontas de um jogador mais de velocidade de um jogador mais agudo eu acho que se o Coelho tivesse no lugar do Nicão no primeiro tempo talvez a gente tivesse feito até uma partida melhor porque é sempre aquele equilíbrio arco e flecha, arco e flecha, arco e flecha eu ainda acho, por exemplo, o Canobi o nosso principal flash esse jogador de velocidade, esse jogador de ataque e espaço mas eu acho que o Coelho também tem uma utilidade muito grande não acho que o Coelho tenha que ser um protagonista isso talvez me incomode um pouco, sabe? eu acho que cada um tem que estar no seu quadradinho ali eu acho que o protagonista é o Fernandinho eu acho que o Mastriani pode ser protagonista ou outros jogadores mas ao mesmo tempo é um sentimento que como uma peça secundária ali no elenco pode ajudar e pode ajudar muito tamo junto, é nóis forte abraço e seja bem-vindo novamente ao Caminho dos Golos Coelho que eu nunca fui um grande artilheiro mas também um ano é pesadíssimo é pesadíssimo